Sou doce, dengosa, pulida Fiel como um cão, sou capaz de ditar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca, engana meu coração Amor pra mim só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas oh meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher que me deixa se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair E não lança mais não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas oh meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mais não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém 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 Melhor pra você Me esquecer Melhor pra você